Oi gente! Nesse vídeo eu vou mostrar o passo a passo que você deve fazer depois de efetuar a sua primeira venda. Vou te ensinar também a como faturar, embalar, etiquetar e despachar o produto para que o cliente receba em casa. Vamos lá? Primeiro, acesse o menu lateral. Clique aqui pra vender no Magalu e depois vai em pedidos online. Nesta tela você vê todos os seus pedidos de vendas feitas em nosso site, tá? Aí é só clicar no pedido que você deseja. Se precisar, nesse lugar você também pode ver outras informações do pedido, viu? Clique então em faturar. O status dele vai ficar como aguardando a aprovação da nota e logo depois já vai para o status de faturado, emitir etiqueta. Aí é só fazer o download clicando no botão baixar a nota. Você pode até escolher qual formato quer fazer o download. Visualizando, você pode imprimir. Pra emitir a etiqueta, basta tocar no botão obter a etiqueta. Aí será gerado um arquivo no seu dispositivo e depois é só imprimir. Pronto! Agora é só embalar o produto com a nota, colar a etiqueta e despachar. Fique atento ao prazo de despacho que foi escolhido no seu cadastro, viu? Só assim a entrega é feita dentro do prazo.